Quem vai ser o campeão catarinense em 2017? O Figueirense, lógico. Eu espero que seja o meu Havaí. Quem vai ser o campeão catarinense em 2017? Figueirense. O Havaí, claro. Quem vai ser o campeão catarinense em 2017? Eu sou de Tubarão, vou acreditar em Tubarão. Vai se achar precoense. Minha filha, eu não tenho a menor ideia porque eu sou gaúcho e gramista desde pequeno. Quem não é torcedor, não adianta, né? Quem vai ser o campeão catarinense em 2017? Só não pode dizer que vai ser o São Paulo, né? Havaí. Havaí, acho que reúne mais condições. Embora todo mundo vá torcer para a Chapecoense, para uma questão de solidariedade, o grande time é o Havaí. E para ti? Pocniciúma. Para o som aqui, quem vai ser o campeão catarinense em 2017? Quem vai ser o campeão catarinense em 2017? Com certeza, Chapecoense, né? O time da onda, gente, é, graças a Deus. Então, de Chapecó? De Chapecó, estamos lá. Isso. Estão cantando agora no calçadão de Florir. Aqui para Florir, para aproveitar a temporada e apresentar o nosso trabalho, fazer show de rua, que a gente faz lá em Chapecó também. Até quando aconteceu a tragédia da Chapecóense, até fiz uma homenagem para eles, que até repercutiu bastante no Brasil. Passou até 2 milhões de visualizações, até. Uma música bem bonita, graças a Deus, tudo certo. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar nossa enquete aqui nas ruas de Florianópolis. Vamos tocar essa música da Chape? Pode ser, então. Simbora. Homenagem à Chape. Música Valeu, menino. Show de bola. Palma, gente. Palma pra eles. Isso. Aplausos. Aplausos.